Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu vou pedir a sua atenção para apresentar as minhas percepções sobre um excelente livro que eu aconselho a vocês a lerem, do nosso professor Felipe Mendes, eterno deputado, grande economista e grande cabeça do Piauí, sobre a economia e desenvolvimento do nosso Estado. Eu quero falar hoje, o que eu li no livro, sobre a agricultura, que transformou o nosso Estado graças à iniciativa e de produtores do Brasil inteiro vieram produzir no nosso Piauí. Ao ocupar a região do Cerrado para a produção de grãos, o plantio de soja, por exemplo, subiu de 40 mil hectares para impressionantes 830 mil hectares em 20 anos. Em 2020, passamos de 5 milhões de toneladas de grãos produzidos, principalmente soja e milho, além também da cultura do algodão. Só a soja foram colhidas mais de 2 milhões e 700 mil toneladas. Número impressionante. A força do nosso produtor piauíense é muito grande, apesar da falta de apoio. Considerando os desafios enfrentados, e entre eles a seca e a necessidade de ter mais apoio tecnológico. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre as ações necessárias para se fazer justiça aos nossos produtores. E assim, beneficiar todos os piauientes. Tá bom? Vamos em frente. Um grande abraço. Vamos trabalhar para desenvolver muito o nosso piauí. Tchau, 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 tchau Tchau.